Oi gente! Estou aqui em Maceió, viu? Estou aqui com o Hélito. O Hélito é gente que Deus bota no caminho, né? Olha lá aqui, olha! Tudo bom, Hélito? Boa noite, companheiro do Cimário. Satisfação receber você aqui na capital alagoana. E estamos aqui juntos e torcendo pelo seu projeto Tritano. Obrigado, Hélito. O Hélito vem me acompanhando aí há uns dias na plataforma, né, Hélito? Verdade. E me convidou para estar junto dele aqui na capital alagoana. Eu virei um fã desse homem desde o primeiro dia que vi o projeto dele de percorrer 15 estados de bike. Então eu achei uma coisa maravilhosa e fui acompanhando ele e hoje estou tendo a satisfação de ter ele aqui na nossa capital alagoana. Primeira, muito obrigado, viu? E tudo de bom! Valeu!